A corrida está longe de ser uma ciência exata. Cada atleta reage de um jeito quando faz o exercício. Por isso, vira e mexe surgem alguns macetes para ajudar no desempenho. Só que nem tudo é o que parece. É por isso que o Tribuno Esporte está aqui na praia de Camburi. Vamos descobrir se os corredores capixabas estão por dentro do assunto. Quem nunca ouviu falar que correr de casaco ajuda a emagrecer? Eu uso pra me proteger do sol. É um pouco quentinho, por isso que eu trago o cinto de hidratação também. O especialista Leonardo Rodrigues esclarece a dor. Na verdade, o que acontece é uma piora na troca de calor que o seu organismo necessita durante o esforço. Acarretando uma maior desidratação, o que vai fazer com que você perca um peso somente de água mesmo. Correr de camiseta eu acho que é melhor do que correr de agasalho. Agasalho não, é desconfortável. Correr em jejum também é maníaco. Mas será que funciona? Piora, piora. Deve se alimentar, uma alimentação saudável, né? Comer fruta. Vamos dar uma olhadinha então aqui no que o especialista vai falar? Na verdade, quando você passa a sua noite de sono, os seus estoques de glicogênio diminuem e logo de manhã você não fazer uma reposição desse glicogênio, né? Dessa energia pra praticar um exercício físico vai fazer com que você perca desempenho durante a sua atividade. Pé da manhã é refaçado, senão eu não aguento o pique. E aquela história de usar peso durante a corrida para ganhar mais força? Depende, aonde? Nas mãos, nas pernas. Pode ser. Vamos dar uma olhadinha que o especialista fala então? No intuito de aumentar o seu gasto calórico, você até atinge esse objetivo. Porém, a modificação da mecânica, o desequilíbrio que o peso vai te proporcionar durante a corrida vai fazer com que você tenha uma maior probabilidade de se lesionar. É, foi o que eu pensei. Você pode se machucar se você não souber como fazer. Não sentir dor durante o exercício ou depois é normal? É ótimo. Porque você sente dor é ótimo. Tá tudo bem. Tá tudo bem? Vamos dar uma olhadinha rapidinha aqui no... A ausência de dor na corrida, na verdade, ela pode ser um sinal até de alerta, né? Porque é necessário realmente que as pessoas procurem um cardiologista, né? Para fazer um check-up, independente se ela não tem nenhum tipo de sensação de desconforto durante a atividade na qual ela escolheu praticar. Concordo. Sou da área da saúde? É. Totalmente a favor da atividade física e acho que você tem que estar sempre fazendo check-up. Diz o senhor, já fez seu check-up? Ah, já fiz, com certeza. Eu fiz, eu corro há um tempo já e pratico esporte há um tempo. A informação é aliada importante na busca por um corpo bacana. Por isso, nunca é demais avisar. Procure um especialista que não pare de correr. Reis do senhor. Obrigado. E да. Tá. E aí E aí E aí E aí